Olá, sou o Vinícius Sagueiro, tenho 14 anos, jogo no MyBasket e jogo no escadão de sub-14. No jogo vinhedo, o jogo foi todo equilibrado, estávamos a perder por um ponto, afinal faltavam 2 segundos, ganhei aquele salto, lancei do meio campo e a bola entrou, foi uma sensação, fui logo correr para a bancada, comemorar, foi incrível. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí. Fomos campeões estritais, mas na primeira fase do Nacional não conseguimos passar para a seguinte, mas agora estamos a trabalhar no Inter Associações e está a correr tudo bem, estamos em primeiro, três jogos, três vitórias, agora a pensar no Inter Associações e tentar ser campeões. Para finalizar, quero agradecer a todos os adeptos do Maia que nos apoiaram, foram excelentes connosco, quero deixar aqui um grande abraço para o meu pai que me apoiou sempre, foi uma das pessoas que me ajudou mais, a minha mãe também, não faltou nenhum jogo meu e quero agradecer a todos os adeptos do Maia que foram excelentes, espero que continuem assim. Agora para mais novidades, visite o site www.ressalto.net.